Brasil, país tropical. E no verão todo mundo quer curtir essa estação maravilhosa. Mas é importante se prevenir quanto aos danos causados pelo excesso de sol na pele. Desidratação, queimaduras e doenças podem surgir com a invigilância. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como cuidar da nossa pele no verão, mantendo-a saudável. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Simone Kast, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada e agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nosso grande protagonista hoje é o sol, que pode ser tanto nosso amigo quanto nosso inimigo, né? Exato. Ele é amigo porque ele evita depressão, ele traz alegria e nos beneficia com relação à vitamina D, por exemplo. E é inimigo que ele pode proporcionar o câncer da pele, o envelhecimento precoce, uma série de manchas e algumas doenças. Você falou aqui da vitamina D, que é fundamental para o nosso corpo, né? Por quê? Quais são os benefícios dessa vitamina? Ela é um nutriente muito importante na formação e na manutenção dos nossos ossos. Nós podemos ver isso, o raquitismo, que a falta dela causa nas crianças, na osteoporose nos adultos, para a absorção do cálcio e ela age como se fosse um hormônio regulando várias funções do organismo. E via de regra, digamos que grande parte da vitamina D vem mesmo do sol, né? Pode vir também por meio dos alimentos, mas a maior parte é pelo sol? Não é que venha do sol, é porque nós temos que ingerir, nós temos ela no corpo e o sol desencadeia uma série de reações que dependem do bom funcionamento de uma pele íntegra, de um rim funcionante, de um fígado funcionante para poder produzir a vitamina D. E depende também do intestino da gente para a absorção. É bem mais complexo. Agora, verão, a gente gosta de uma praia, gosta de uma piscina. Quais são as partes do corpo ideais para serem expostas? Bom, pensando na vitamina D, que ela realmente é quem proporciona toda essa reação, né? O sol proporciona tudo isso. A sociedade brasileira recomenda a exposição das áreas do abdome, de pernas, de áreas que no dia a dia não são muito expostas. Protege muito o rosto, o colo, porque o câncer da pele, 80% dos casos ocorrem no rosto. Então, vamos se expor 5 a 10 minutos, no máximo 15, essas regiões menos expostas e depois passa um filtro solar. Assim, estaremos absorvendo a nossa, fazendo a transformação da nossa maravilhosa vitamina D, né? Ela é produzida com ultravioleta B, que ocorre entre 10 horas e 4 horas da tarde. Então, infelizmente, é no pior horário. É justamente nesse horário que temos os fatores de risco para o carcinoma base celular e o melanoma. Por isso, essa restrição de horário, esse cuidado com as áreas, e a gente recomenda depois aplicar um filtro solar. Então, para deixar bem fixado esse horário ideal para se tomar o sol, nós vamos mostrar aqui a questão dos horários corretos para tomar esse sol que você já citou aqui. Não é fritar no sol, né? Tem que tomar cuidado com as queimaduras, com a insolação. Então, o ideal é sempre até as 10 horas da manhã ou após as 16 horas. Seria isso? Seria isso. Lembrando que existem algumas variações, por exemplo, no Nordeste, esse horário à tarde é até mais cedo que reduz, porque o sol nasce muito cedo. E no verão, no Rio Grande do Sul, no sul, ele vai até muito longe. Então, uma pequena variação. Mas esse ponto é extremamente bom. E fora desses horários, é possível tomar o sol sem o protetor solar? Bom, vai depender do tipo de pele, porque ao longo do dia nós temos o ultravioleta A, que começa cedinho até o final do dia. Ele é uma onda mais longa, que penetra mais profundamente na pele e é ele que proporciona o bronzeado e também pode causar as lesões precancerígenas e o carcinoma epidermoide. Então, nós também devemos tomar um pouco de cuidado com relação ao envelhecimento da pele. Mas, o quanto que nós vamos usar de proteção solar e os cuidados vão depender do seu tipo de pele, do seu histórico familiar. Então, são vários fatores. De um modo geral, é um sol mais, entre aspas, mais leve. Mas, por exemplo, pessoas que trabalham expostas ao sol, pescadores, pessoas que andam muito na rua, nossa, eles estão muito sujeitos. É um número enorme de casos de câncer e de carcinoma epidermoide causados por isso. E no horário das 10 às 16, geralmente é quando vem os raios ultravioleta B, é isso? Sim, o ultravioleta B, ele já, ele penetra mais, ele não penetra tão profundamente, mas é ele que causa a queimadura solar. Se você ficar muito vermelho, já sei, foi ultravioleta B, é aquele sol, é esse que a gente toma, porque ele já provoca aquela alteração nele. Então, por exemplo, na infância, a gente começa a ter assinatura ali na nossa pele. E aí fica quietinho, ninguém vê nada. Na idade adulta, a gente alimenta aquilo, adubo em termos, né? E na velhice, a gente colhe aquilo que fizemos. Tudo vai depender também do tipo de pele da pessoa. Bom, temos a pergunta do Alex Barros, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele quer saber. Bebê pode tomar banho de sol? Quantos minutos? Bom, vamos pensar. O recém-nascido, umas duas semanas deve aguardar. E normalmente são cinco minutinhos, bem antes das dez horas da manhã, que você pode expor as perninhas. Nunca a face, né? Proteger a cabeça do bebê com cuidado. Porém, isso até os seis meses, evitar a gente ver as pessoas falando e aumentar gradualmente até uma hora. Não, não. Aqueles banhinhos, passeia com carrinho no lugar mais sombreado, aquele passeio agradável, mas a exposição direta deve ser tomada cuidado. Depois dos seis meses, aí você já pode usar um filtro solar. O de preferência é que ele seja físico ou mineral, que não tenha muito produto químico. Antes dos seis meses, não usar filtro solar de jeito nenhum e nada de levar o bebê para a praia. A intenção não é bronzear o bebê, mas sim metabolizar também a vitamina, né? Agora, tem um fator importante. Alguns estudos estão saindo nos trabalhos recomendando agora não expor o bebê ao sol diretamente nesses primeiros seis meses. Estão saindo esses estudos recomendando o uso das gotinhas de vitamina D nos bebês. Inclusive, tem um estudo em São Paulo que mostra que a poluição atrapalha a chegada dos raios ultravioleta para você fazer toda essa transformação na pele. Inclusive, em São Paulo, eles já estão administrando essa vitamina D nos bebês. E o nosso programa tem participação do pessoal da Bahia. Veja só. Eu sou a Ligiane Nazareth e acompanho o programa aqui, daqui de Salvador, na Bahia. Eu quero saber as recomendações para proteger o meu bebê do sol. Eu sei que a vitamina D é importante, mas também tenho medo de exagerar na dose. E tem outra coisa, aquelas roupinhas de proteção, ou verde, de proteção solar, são eficientes mesmo? Como eu falei, nos primeiros seis meses, os pediatras, Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda o banho de sol, cinco até dez minutos, gerente. Os dermatologistas estão com mais apreensivos. Mas, por favor, não exagere. Coloque as perninhas para passear direto, só esse pouquinho, e proteja com roupa depois dos cinco a dez minutos. Nada de filtro. Depois dos seis meses, aí você pode usar esses filtros químicos ou minerais, como dissemos. Tem uns truques sobre as roupas. Por exemplo, quanto mais transparente a roupa, mas ela deixa passar os raios. Os tecidos de algodão, com trama mais fechada, protegem mais. Os tecidos de nylon, de modo geral, eles protegem só 30%. Então, as roupas com proteção solar que são vendidas, são muito boas. Mas eu recomendo que, quando for para uma exposição maior do bebê, que ele esteja maiorzinho, né? Vamos colocar no bebê três meses uma roupinha e levar ele para um sol forte. Pode ter outros problemas, como desidratação e etc. Ele ainda não ser frágil nesse momento. Deixa ele ficar maiorzinho, né? Além das roupas com proteção UV, quais são as outras medidas de proteção, de prevenção para criança, para jovem, para adulto, para os idosos? O chapéu. Nos bebês, então, a cabecinha é bem maior proporcionalmente em relação ao corpo. Eles perdem temperatura e etc. Para o adulto, para o adolescente e para o adulto, o que nós vamos fazer? Usar a proteção solar, o filtro solar adequadamente, chapéu e roupas. E adaptar isso ao seu tipo de pele. Nós estamos falando em verão e férias, né? Então, vai para a praia, mas como? Eu vou andar o dia inteiro assim? Não. Dependendo do lugar onde você estiver, de amanhã cedo, bem cedinho, você fica mais leve, passa sol filtro. À medida que o sol fica mais forte, põe a roupa com proteção solar, né? Dez horas, tem muito passeio, onze horas, meio dia. Ou fica embaixo da barraca, de um guarda-sol, ou veste a roupa com proteção solar. Com relação ao filtro solar, o Carlos Felipe de Oliveira, de Guarulhos, São Paulo, nos enviou este questionamento. Qual seria a indicação de fator de proteção? Tem o fator 15, que é o que eu uso todos os dias praticamente. O fator 30, 45 ou 60. E também tem o bloqueador solar. Então, assim, qual que é o melhor? O bloqueador, o protetor? Pode misturar o protetor com o bloqueador? Qual seria a diferença, né, entre esses dois? Bom, primeiro a diferença, né? O protetor, ele não tem os filtros físicos. O bloqueador tem o de oxitânio e o óxido de zinco. Como é que nós vamos diferenciar? Lembrando dos surfistas antigos, que passavam hipoglose, aquele hipoglose no rosto é um bloqueador. O filtro químico, ele absorve a luz, então ele fica película diferente. Então, ele perguntou, eu vi o tom da pele dele, o que eu recomendo? No dia a dia, eu não sei qual a atividade dele. Então, um filtro 20, 30, se ele não se expuser muito ao sol. Agora, quando ele for praticar o esporte dele, tem que ser um filtro bem alto, com maior resistência ao suor à água. E antes de ir para o sol, 30 minutos antes de aplicar o filtro, e a cada duas horas o filtro na atividade. Se soar muito, for entrar na água, seca, passe novamente o filtro solar, e o bloqueador solar vai ficar muito bem lá nessa exposição intensa. E tem diferença o filtro de proteção com ou sem cor? Tem, porque os filtros que têm cor, eles geralmente são um pouco bloqueadores, que é o dióxido de titânio, que é a base que você coloca. E ele bloqueia até a luz visível. Para quem tem manchas no rosto, melasma, eles são muito úteis, auxiliam muito. Mas os homens, é difícil um homem usar uma base. Hoje nós temos alguns muito discretos e elegantes para os homens. As mulheres vaidosas podem usar maquiagem para ir para a praia, para a piscina? Olha, no que se refere à base, pó compacto, podem e devem, que elas vão ter uma proteção muito maior. Inclusive, as mulheres têm os hormônios, que facilitam as manchas. Assim, elas estarão se protegendo mais e evitando aquelas manchas indesejáveis. Altamente recomendável. Voltando às participações de São Paulo, vamos para Ribeirão Preto com Marina Queiroz. Depois de quanto tempo de aplicação do protetor solar, ele deve ser reaplicado? Depende daquela atividade física que você estiver fazendo. Se você estiver na cidade trabalhando, aplique de manhã, reforça na hora do almoço, quando você vai sair para almoçar. Se você tiver melasma, faz uma nova camadinha às 10 horas da manhã, porque vai para a rua. Se você estiver na praia, 30 minutos antes e a cada 2 horas. E se fizer alguma atividade intensa, você seca e reaplica novamente. Existe uma quantidade correta, adequada para cada parte do corpo? Olha, do modo geral, uma colher de chá serve para aplicar no rosto. E 3 colheres de sopa para o corpo todo, a depender do tamanho da pessoa ser adaptada. O problema é que muitas vezes as pessoas aplicam uma quantidade menor. E aí nós temos que aumentar o fator de proteção. Tem que ser generosa a aplicação. E também tem que lembrar do tipo e fototipo da pele, né? O tipo com relação, assim, se a pele é oleosa, se é uma pele seca. E o fototipo é a questão, se a pele é clara, se é morena, se é negra. Olha, com certeza. Acontece que, se você está no dia a dia, tem que ser muito bem adaptado. Se vai para a praia, tem que ter o foco na resistência à água. Se não, você aplica o filtro do dia a dia, chega lá na praia e volta todo manchado. No corpo, tem os filtros para a praia com resistência ao suor e à água. E, claro, o tom da pele é muito importante. Acredito que vamos falar sobre isso depois. Vale a pena também ressaltar que protetor é sempre fundamental. Independente de estar usando chapéu, boné, óculos de sol, sombrinha, tem que usar o protetor. Se quisermos ter uma pele saudável e manter melhor, assim, as ameaças que o tempo faz à nossa pele, sim. Simone, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Não saia daí! Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre os cuidados com a pele no verão. E quem tira as dúvidas é Simone Kast, médica dermatologista da SBD. Simone, tem como tirar as manchas causadas pelo excesso de sol? Sim, tem as manchas do rosto, do melasma, tem aquelas sardas escuras, que são as melanoses, são escurinhas salpicadas na pele e as branquinhas da pele, além dos vasinhos causados pelo sol. Tem tratamentos clínicos com cremes, principalmente os do rosto e as aplicações de laser, aparelhos, luz pulsada, uma associação de procedimentos. O Carlos Felipe de Oliveira, de Guarulhos, São Paulo, tem outra dúvida. Vamos acompanhar. Algumas pessoas, elas têm alergia do sol, né? Porque como você fica muito exposta ao sol, elas têm essa alergia. Existe realmente essa tal alergia? O que que, de fato, essa exposição solar, ela pode causar no ser humano? Essa alergia, ela existe, ela só não é muito comum. Existe a urticária solar, que você chega na praia e pode fazer as placas. Nesses casos, é importante procurar o médico, fazer uma série de exames para descartar outras doenças que tornam a pele sensível ao sol, como doenças autoimunes e pesquisar um fator antinuclear que dá as colagenose, lupus. É preciso fazer uma pesquisa. Existem algumas que são do atrito, do sal, da água, da areia e que, nas dobras, onde elas se acumulam, provocam uma irritação. Então, assim, existe também o lupus piora ou pode ser desencadeado, né? Pela exposição ao sol. No caso da urticária solar, que é o que ele está perguntando, pode usar um antialérgico, eu tenho paciente. Pode tomar um antialérgico, um antigium, que não dê muito sono, se preparar e se proteger do sol. E observar que muitas pessoas fazem alergia ao filtro solar. Então, é preciso diferenciar isso também. Então, como se prevenir dessas reações causadas pela exposição direta ao sol? Se for uma alergia ao sol, usar filtro e roupas, chapéus, ir para a barraca. A gente está falando aqui, né, dos danos causados pelo excesso de sol. Mas a gente também tem que lembrar que a água da piscina são tão vilães quantas. É, são, mas podemos controlar. A água do mar, ela é muito salgada, então ela suga e tira um pouco da água. Por isso, saiu da praia, seja generoso, passe um hidratante, evite que ela acumule no biquíni o dia inteiro com aquela aguçal, dando uma alergiazinha. Mas os cabelos é que sofrem muito. Cabelos brancos, cabelos que sofreram química, cabelos que são muito crespos e secos, sofrem muito no mar. A água salgada, ele desidrata. Então, no que sair, joga uma água doce, nem que seja um chuveiro ou uma água mineral para tirar. E hoje em dia, nós temos muitos produtos, xampus, cremes, condicionadores, livrinhos próprios para proteger os fios do sol. Ao longo do tempo, aqueles que não protegem a pele, que consequências causam na saúde? A depender do seu fototipo, o envelhecimento precoce, as sardas, aquelas sardas, aquela pele toda pintada, depois as queratose actínica, as lesões precancerígenas, que são ultravioleta A ao sol ao longo do dia inteiro. E o câncer da pele, provocado tanto pelo A como pelo B. Bem, a depender do seu fototipo, da sua situação, da intensidade da sua exposição. Agora, Simone, você falou aqui da combinação, né? Sol, areia, mar, praia, cloro, excesso de sol. Isso tudo eleva as condições de doenças de pele. Vamos citar aqui algumas, né? Comentar sobre elas, de uma forma breve, assim, as principais aí. Temos micoses, brotoejas, manchas e sardas brancas, acne solar. Bom, as micoses, o meio úmido e quente, e o dia inteiro com calção de banho, aquelas micoses da virilha, entre os dedos e os pés, são as mais comuns. Sempre no verão, janeiro, fevereiro, os pacientes voltam da praia, né? E os homens, as micoses da virilha, mais os homens, as mulheres, os pés, etc. Aquela aguinha do banheiro. As brotoejas, as crianças, o calor excessivo, mais o suor, pode irritar. Uma dica é borrifar uma aguinha fria no local, uma água termal e roupas apropriadas. As manchas e sardas brancas, essas, elas vão, acontecem com o tempo. Uma pessoa branquinha que se expôs ao sol, quando volta bronzeada, é que ela vê as manchinhas branquinhas. Aí já tem. Então, são coisas que a gente chega e volta. As manchas do rosto, muitas mulheres apresentam as primeiras manchas do rosto após um sol intenso na praia e correm, eu considero dermatologias. E a acne solar, essa combinação de filtro, filtro resistente à água, oleosidade excessiva, calor, facilita muito essa acne solar, que com o tempo depois, com cuidados, você consegue resolver. Fora o herpes labial, que é muito comum nesse período do verão, né? O herpes, porque ele fica quietinho o vírus. Na hora que vem o sol, cai a imunidade, ele aproveita e se manifesta. O labial, então, se você usar um bom protetor solar nos lábios, mantiver hidratado, você consegue evitar. Você falou aqui, né, que às vezes o excesso não cuidado adequado causa o câncer de pele. E sobre esse assunto, a Adriane Mutinelli, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também quis fazer a sua pergunta. Eu fui diagnosticada com carcinoma basocelular esclerodermiforme, então a minha dúvida é a seguinte, se esse é um dos tipos de câncer de pele do mais básico, ou se ele é um tipo de câncer mais agressivo. Bom, dentro dos tipos de pele, carcinoma basocelular corresponde a 70% de todos os tumores da pele. O epidermoide, 25% e o melanoma, 4%. Então, ele é o mais comum. Por outro lado, tem vários subtipos. Tem o basocelular nodular, superficial e tem também o esclerodermiforme. Dentro dos tumores do basocelular subtipos, o esclerodermiforme é um subtipo que nos mostra mais preocupação, deve ser tratado, operado adequadamente. Ele realmente, ele não tem as margens bem definidas e ele tem que ser muito bem acisado para não ter a recidiva dele. Então, ele é o que a gente tem que tomar mais cuidado ainda do que o nodular. E existem outros tipos de câncer de pele que são ocasionados por causa dessa exposição excessiva ao sol? Sim, eu estou falando do basocelular, que junto com o melanoma, das 10 às 16 horas. E o espinocelular, que é aquele do sol do dia inteiro, que corresponde a 25% de todos os cânceres da pele, mas ele tem também outras causas, como o cigarro, tem outras coisas que vão influenciar também no uso dele. E o melanoma, que ele é menor em frequência, mas o melanoma e o epidermóide podem causar metástase. Já o basocelular, ele é muito raro uma metástase causada por ele, por isso que é considerado mais benigno. Mas não deve deixar ele, que ele vai destruir as estruturas que estiverem mais por perto. Por fim, o Weber Brandão, de Brasília, Distrito Federal, deixou a sua contribuição e levantou uma polêmica interessante. Algumas pesquisas mostraram uma associação entre o uso de protetor solar e o aumento da incidência do câncer de pele. Alguns componentes desses produtos seriam prejudiciais à saúde. Como a senhora aborda esse assunto? Em primeiro lugar, dos filtros aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são 33 substâncias. Nenhum deles tem pesquisas mostrando que poderiam causar um câncer ou que poderia aumentar os hormônios, como dizem. Ponto. Em segundo lugar, quando ele falou, as pessoas às vezes passam o filtro, não passam direito e ficam o dia inteiro expostas ao sol. Então, aumenta muito o horário e temos que considerar que muitas dessas pesquisas são feitas nos Estados Unidos e Austrália, países onde o fototipo é muito diferente. Então, as pessoas, como estão com o filtro, elas passam uma vez. Quantos aqui que estão assistindo o programa vão dizer, ah, eu aplico uma vez e pronto. Então, aumenta. Mas o filtro solar em si não causa, ele protege, podendo reduzir até em 50% a incidência desses tumores. Agora, no verão, existem regiões que nem sempre tem sol. Também tem chuva, nublado. É importante a gente se proteger também nos dias nublados, no mormaço? Olha, tem muitas queimaduras por causa do mormaço. As pessoas vão tranquila, pegam uma bicicleta, ah, está nublado, mas ele deixa passar até 80% da radiação. Tem que tomar cuidado. E o verão, o sol, a incidência do sol está mais alta sobre a terra nesses pontos. Então, é bom tomar cuidado também. Vai depender também da região, nós vamos ver isso ao longo do tempo, mas... Uma pergunta que não quer calar. Você está com um protetor celular aqui, mesmo a gente estando num estúdio, essas luzes também mancham, né? Sim, elas podem irradiar. É um percentual pequeno, mas podem. O calor também ajuda, que é o infravermelho, a manchar. Um grande problema são dentistas, pessoas que trabalham com luzes muito próximas. Mas eu não largo, eu não saio sem o meu filtro celular. Eu também não. Não, de jeito nenhum. Simone, muito obrigada pela presença. Ah, eu é que agradeço muito a vocês. Agradeço a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu não quero, olha, qualquer dúvida. Entre no site da SBD. Ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. Espero que volte sempre. Obrigada. Então é isso. Pode tomar seu sol, mas com proteção e moderação. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada. 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 Obrigada.